Boa tarde Brasil, pipipipou, quando os cartões começam o vídeo do Banezes Card, quem sentou o dedo vai sentar. Pessoal, esse cartão, pra você que não sabe, agora o estranho é bandeirado, viu? O Nankin, o verde é bandeirado e o do confiança também é bandeirado, né pessoal? Você pode olhar o status da proposta, o resultado sai da hora, né? É três dias, a análise. Pessoal, eu fio ontem da mulher aqui, ó. Solicitação de cartão de crédito concluída. Agora, aguarde até três dias, oito, para analisar do crédito. Pessoal, aqui tem um segredo aqui, pessoal. Vou deixar essa dica pra vocês agora, agorinha. Quando tiver rodando, rodando e fica vermelho e não vai, você tem que fazer o seguinte. Tira a foto do seu documento, frente e verso. Tira uma foto sua, siga no documento. Tira uma foto do seu documento e depois você corta tudo no celular. Depois de cortar, você envia por aqui, ó. Como arquivo, não em foto mesmo, né? Tira no foto. Tem que ser por arquivo aqui. Você vai encontrar lá em foto na galeria e manda aí as fotos que aqui precisar aqui. Certo, pessoal? Dá certo. Demora ainda, viu? Fica rodando, rodando. O meu demorou aqui uns quatro, cinco minutos, viu? Mas dá certo. Depois vai cair essa opção aqui, ó. Roda também um pouquinho e você vai escolher o cartão, a adesão. E vai confirmar e depois vai... Essa parte daqui, ó. Tá vendo? Depois vai pra aqui, ó. Você vai olhar a proposta. Olha o que deu da minha esposa. Indeferido. É, pessoal. O Benazes Canter trabalha com aprovação automática. Aqui nem um robô que faz, viu? Catão difícil. Esse não é fácil de aprovação, não. Aliás, nenhum é fácil, né? A gente só sabe tentando. Olha aí, ó. E o filho da mulher ontem já derreteu. A manteiga derreteu aqui, pessoal. Veja aí, ó. É indeferido automático a análise sistêmica, né, pessoal? É automático. Então, quem tiver dando esse erro aí de rodando, rodando e não vai, você tem que cortar o documento e enviar como arquivo aqui embaixo. Certo, pessoal? Veja se a sua interreta tá boa. Se a interreta tá boa. Esse, senta o dedo, caso queira. Certo, pessoal? É um cartão um pouco complicado de aprovar, né? Eu fui aprovado, mas a mulher não foi aqui. Vou fazer pro menino também. Pessoal, eu liguei lá, ó. Pra saber qual informação, veja só. É, gente. É banheiro de card. É banheiro de card. Banheiro de card. Certo. Aí você coloca qual opção lá no site do banheiro de card? Ah, não. Isso é normal mesmo. Eu boto na versão do computador, aí fica só rodando no final. Na hora de enviar o documento. Você tá tentando por... Qual é o navegador que você tá tentando fazer isso? Pelo Chrome. Pelo Google Chrome, né? É. Entendi. A internet, como é que tá, senhor? Tá boa. Porque não tem nenhum problema no site, entendeu? Entendi. Você tá tentando preencher a proposta pra enviar os documentos, né? Isso. Do banheiro de card. Consegue enviar o... Colocar o documento pra enviar? Fica vermelho e depois volta. Aí eu cortei aqui o documento e mandei como é aqui, aí foi. Aí quando fica indeferido, é porque foi negado, né? Isso, é porque não foi aprovado. Mas na hora que a pessoa envia já aparece indeferido. É automático, né? Isso. Ah, entendi. Você entendeu? Porque você tá fazendo de novo, né? É. Então não fazer... Mas já deu uma aprovação. Aí só daqui a seis meses o senhor pode solicitar... Aliás, perdão. Daqui a três meses o senhor pode preencher aí novamente a proposta e enviar os documentos. É porque eu fiz aqui pra minha esposa, aí ficou indeferido na hora. Entendi. Assim que termina o cadastro, já... Já, já... Já é muito indeferido, né? Pronto. É, pessoal. Assim que termina o cadastro, a manteiga já derrete. É pra algumas pessoas aí, né? Nem termina o cadastro e a manteiga derrete. Quando fica assim, análise, três dias, pode ser que aprova. Certo, pessoal? O meu... Eu nem olhei a proposta. Já vi lá no site que foi aprovado lá no pronto. Já sentei o dedo. Certo, pessoal? Então fica a dica aí. Corte os documentos e vi, caso queira fazer. Certo, pessoal? Esse cartão não é fácil de aprovação, não. Aliás, nenhum é. Você só sabe, tentando, né? Senta o dedo aí, caso queira. Valeu, Brasil. Até o próximo vídeo. O pipoco dos cartões. Pois é. A análise dele é automática, né? Nem dá tempo de terminar. O cadastro já dá indeferido aqui, ó. A manteiga derreteu. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. O pipoco dos cartões. Se liga nas dicas. E até o próximo vídeo. Se inscreva, comenta, tem um sininho. Compartilhe os vídeos do pipoco. Pessoal do WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Toda a galera do Brasil inteiro que curte e compartilhe o vídeo do pipoco. O mais historiador atualizado do Brasil. Um abraço, pessoal. Ótima tarde e noite. Até o próximo vídeo. O pipoco dos cartões. Tchau, tchau.